A Lua Usa a rainha, inspira as paixões ardentes Cheia, e namora o solitário que visa A mulher perfeita, um presente pra se amar Sonha, o coração apaixonado Faz o pensamento iluminar e o amor virá Sonha, o coração apaixonado Faz o pensamento iluminar e o amor virá Coisa linda, Manaus! Quem sabe canta aí! Sou garantido, sou vermelho, é De parentes pra todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Sou garantido, sou vermelho, é De parentes pra todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Toada do nosso querido irmão Dos maiores sambistas do mundo Jorge Aragão Um abraço, Aragão Nosso boi, nossa dança, Chibuara Caiu no mundo, está mostrando a nossa cara Atravessou do outro lado do oceano Ficou famoso, meu valente boi de um plano Que era só na velha tupina, barana Que se apoiou no mundo, seu folclore Como é na baixa do São José Nosso boi, nossa dança, Chibuara Caiu no mundo, está mostrando a nossa cara Atravessou pro outro lado Ficou famoso, meu valente boi de um plano Que era só na velha tupina, barana Que se apoiou no mundo, seu folclore Como é na baixa do São José Passei o peito pelo de comelho Meu boizinho é todo branco Só na testa tem vermelho É perigoso porque rouba o coração Por isso é o boi do pomão Passei o peito pelo de comelho Meu boizinho é todo branco Só na testa tem vermelho É perigoso porque rouba o coração Por isso é o boi Vamos cantar! Sou garantido, sou vermelho De parentes pra todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Sou garantido, sou vermelho De parentes pra todo mundo ver Vem, ó, eu quero na palma da mão cantando Vem, sou garantido, sou vermelho Coisa linda, coisa linda Sou garantido, sou vermelho Parentes pra todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Eu sei Que sou vermelho e branco não vai garantido E a força do meu canto me faz destemido Eu te amo de paixão, meu boi Eu sou o toque do tambor da minha batucada O trato irritmado da vaquerada Sou amor, sou emoção Sou o poema de canto que brota da alma cabocla Sou a toada que canta contando a história Sou povo, sou sangue, sou crença, sou raça Eu sou glória Sou pai Francisco, graça um bar e catirina Brincar de boa é a minha sina Eu sou, sou pai Francisco, graça um bar e catirina Brincar de boa é a minha sina 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 Brincar de boa é a minha sina